Quem vai puxar o gatilho primeiro? Tem essa prioridade de rota agora de Rio, a equipe da Fúria, mas o Lone tá atrás por ali, esperando o momento perfeito dessa entrada. E ele vem então agora com essa iniciação, o Feroz pra cima da equipe da Kabum, será que ele vai conseguir alguma coisa? A pita da Kabum já desceu, desceu bastante, Crestiel! Que isso? No meio de todo mundo! Neutralizado! A Fúria não para, continua avançando, o Fodas também já cai, a Kabum se embananou inteira e a Fúria assume as regras.